Décima chave para um ano extraordinário. Faça a sua lista do perdão. Faça a sua lista do perdão. Antes de continuarmos, por favor, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí e diga para todo mundo para se inscrever também. Me ajude a levar essas 31 chaves a mais pessoas. E outra coisa, clicando no sininho, você já vai ser avisado em cada postagem que eu fizer. Clica no sininho também e, por favor, faça comentários do que você acha de cada vídeo. Dessa maneira, você me ajuda a ter um feedback do que os vídeos estão proporcionando ao coração das pessoas. Mas vamos lá. A décima chave para um ano extraordinário é faça a sua lista do perdão. Talvez você me pergunte por que fazer a lista do perdão? O que é a lista do perdão? Como fazer a lista do perdão? Vamos lá. Vamos agir de forma prática. Você pega um pedaço de papel ou pega o seu computador e você vai escrever de um lado o nome de todo mundo que você tem que perdoar. Do outro lado, você vai escrever o nome de todo mundo que você tem que pedir perdão. E depois, você vai, diante de Deus, fazer uma oração pedindo que o Senhor concretize esse intento do seu coração de perdoar e de pedir perdão. Por que fazer isso? Por que pedir perdão? Por que dar perdão? Deixa eu te falar. Dois motivos principais. Primeiro, porque quando você perdoa, você se conecta com Deus. O Pai Nosso é tão conhecido. Está lá em Mateus capítulo 6. E diz o seguinte, se você não perdoar, você não está apto a ser perdoado. Nós temos que perdoar porque, desta maneira, atraímos sobre nós o perdão de Deus. Se você ler no Pai Nosso e nos versículos seguintes, isso está muito claro. A sua relação vertical tem a ver com a sua atitude horizontal. Então, a primeira coisa, você tem que perdoar para estar sintonizado com Deus. E sintonizado com Deus, você tem orações respondidas, você tem poder de Deus na sua vida, você tem a alegria do Senhor, você tem paz no coração, para com Deus e assim por diante. Mas tem um segundo motivo pelo qual você tem que perdoar. Sabe o que é? É que você precisa ser feliz. Ué, mas o outro fez uma coisa comigo e ele nem pediu perdão, então eu não vou perdoar. Aham, que legal, você não perdoa e fica carregando esse fardo. O que a falta de perdão traz sobre nós? Angústia, desejo de vingança, chateação, depressão, uma série de sentimentos tóxicos, nocivos. Mas quando a gente perdoa, o que isso traz sobre nós? Um sentimento de que a gente foi um bom ser humano, um sentimento de que a gente superou uma situação difícil, um sentimento de paz no coração, um sentimento de cura interior, um sentimento de que nós estamos mais próximos do Deus Todo-Poderoso. Que fique claro para você, você não será feliz se não usar esse remédio gostoso, maravilhoso, que é o perdão. Eu acho que muita gente ainda deseja ficar vivendo do passado. Não perdoa porque tem um gostinho saboroso saber que alguém tem uma dívida conosco, saber que a gente teria direito a uma vingança, que a gente abriu mão dela porque a gente é muito bom. São sensações mentirosas, mas que trazem algum, alguma realização, alguma alegriazinha interior. Que bobagem. Quando você não perdoa, você está a um metro de fazer uma besteira, a um milímetro de falar uma bobagem, a um segundo de tratar uma situação nova na sua vida, com parâmetros equivocados, porque você ainda está preso nas coisas erradas do passado. É aquele menino, ele se machucou, ficou sangrando e ele falou, mamãe, eu estou sangrando. E aí a mamãe vai lá, bota remedinho e aí aquele ferimento no cotovelo dele agora está cicatrizando, tem uma casquinha. O que o menino faz? O menino vai lá e futuca, futuca casquinha. Quando futuca, sangra de novo. Aí ele chora de novo, mamãe, está sangrando de novo. Por quê? Porque futucou o passado. Não perdoar é você futucar o passado toda hora. E quando futuca, sangra, dói, gera desconforto. O perdão é o único caminho para você, independente do que fizeram com você, e independente do que você viveu, você ser feliz. Nós não temos outra opção na vida. Nós temos que perdoar. Ah, mas eu não perdoo porque ele não merece. Mas não é porque ele não merece não, é porque você merece. Se o outro não quiser pedir perdão, o problema é dele. Mas você tem que se amar suficientemente para perdoar e se liberar de sentimentos que podem trazer até um câncer sobre a sua vida. Um filme que eu vi muito forte foi o filme Minha Vida. Naquele filme, um jovem não perdoou o pai por ter feito algo com ele na infância. E agora ele era um homem maduro, bem-sucedido, mas ele nunca mais havia procurado o seu pai. Sabe o que aconteceu? No filme, e acontece na vida real, aquela dor da infância se tornou um câncer. E aquele homem viveu a sua vida inteira preparando um câncer que tirou a sua vida. Ei, não acumule cânceres, não acumule tensões, não acumule depressões. Libere o perdão. Se a pessoa não merece, que um dia ela mereça, que Deus transforme a vida dela. Mas você merece fazer a sua lista do perdão. Ah, mas eu não tenho coragem, eu não tenho cara de ir lá pedir perdão. Então, vá lá, vai te fazer bem e você pode se surpreender de pessoas falarem, você está perdoado, te abraçarem e te dão um beijo, falar parabéns pela sua atitude. Ah, e se não me perdoarem? Se não perdoarem, você fez sua parte. Pediu perdão a Deus, pediu perdão ao próximo. Você alinhou sua vida vertical, alinhou sua vida horizontal e alinhou seu coração. Ei, você não tem uma saída. Muitos casamentos não vão prevalecer. Muitos relacionamentos de pais e filhos não vão prevalecer. Por um motivo simples, eles decidiram viver a vaidade de não perdoar. Viver a ignorância de não perdoar. Viver a burrice de não perdoar. Libere o perdão. Essa cura você merece. E seja muito feliz. Que Deus te abençoe. Até a próxima chave.